E Lula está no Nordeste em busca de alianças políticas para as eleições de 2022. Em sua rede social escreveu o seguinte, não tenho o direito de me aposentar, nem de ficar quieto, nem de carregar ódio. E o PT tem a obrigação de voltar. Lá na frente definimos candidatura. Eu ainda não sou candidato, mas estou na fila. Vou confessar que nunca tive tanta vontade de ser presidente igual eu estou com 75 anos. Lula também publicou o seguinte, aspas, eu estou com muita disposição para conversar e fazer aliança política. Só tem uma coisa que não abre mão, o povo tem que ser incluído no orçamento. Daqui para frente a gente não vai mais parar, vamos viajar a esse país. Em outra publicação, o petista disse ter achado que já tivesse cumprido sua missão quando tirou o Brasil do mapa da fome. Ele escreveu o seguinte, pensei que a minha trajetória de luta tinha acabado e foi então que eu aprendi uma coisa, um ser humano que tem uma causa só para de lutar quando ele morre. Postagem de Lula. Diga, Zé. Pois é, olha, na Venezuela houve um momento em que o presidente já estava morto, embalsamado e continuava como se estivesse presidente. Essa impressão de velharia, de museu, nós também achávamos que ele já estava com o papel descumprido e que já tinha feito mal que o Brasil não merecia durante a sua gestão e da sua sucessora, Dilma Rousseff. Eu, repito, eu não tenho informação, não sei de nada especial, mas eu tenho o sentimento de que Lula não será candidato em 2022. Eu tenho N motivos para imaginar isso. Um deles é exatamente a falta de disposição. Agora, vejam vocês como uma pesquisa indica um candidato tão na frente e este mesmo candidato não pode sair às ruas. Esse candidato não pode nem mesmo almoçar ou jantar num restaurante, porque a reação é imediata. Quer dizer, isso tem cara de que está errado, tem alguma coisa fora do lugar. Não pode existir um candidato que venha como uma imagem, que faça toda a campanha através das mídias sociais e de televisão sem aparecer para o povo, sem ir no povo. E era exatamente a grande marca, a grande legenda que o PT vendia e que conseguiu eleger o ex-presidente, ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tem alguma coisa fora do lugar. Essas mensagens, elas não são reais. Por que não são reais? Porque não foram ditas por ele. Ele não chega no povo e fala isso. Só através de WhatsApp, de impressos e tal, não vale. Um candidato tem que andar no povo, tem que ter cheiro de povo, senão não é candidato. Eu vou insistir que acho que o Lula não será candidato em 2022. Olha só, Augusto, vamos mostrar agora um vídeo que um morador de Teresina, no Piauí, publicou na internet mostrando o público que recebeu Lula no Estado. Ei, pessoal, me contentei não. Eu vim verificar aqui, olha, olha. Alugaram até um único para vir pessoal de fora. Eu acho que nem Teresina é, olha. Olha, olha. Dá que contar nos dedos, olha. Um, dois, quatro pessoas. Carriata top, hein, lotada. Lotada, hein? É Lula de novo. É Lula de novo. Tá lotada, hein? Cinquenta pra vir pra cá, hein? Cinquenta pra vir, hein? Cinquenta pra vir pra cá, hein? Cinquenta pra vir pra cá. Carriata show, hein? Carriata show, hein, lotada, ó. Diga, Augusto. Olha, o meu pai, que foi político, ele, quando era candidato, ele, pra ironizar os adversários, ele usava a seguinte imagem que se aplica aí, o caso do Lula. Olha, o comício deles, ele tem tão pouca gente que o pessoal que fala, assim que termina o discurso, tem que descer pra dar quórum, pra fazer, pra aumentar a plateia embaixo. Então, você vai tendo esse rodízio aí, que é o que seria o caso do Lula, se ele fizesse um comício. Porque isso aí é plateia pra matar qualquer ator de teatro, né? Que entra no... Aparece no palco e vê uma plateia desse tamanho. Ele volta pro camarim e diz, olha, vamos anunciar de novo aí que tem essa peça aqui, porque, pelo jeito, ninguém ouviu falar. O Lula, ou ninguém sabia da viagem dele à Terezinha, não é uma coisa da feia. Eu vi algumas imagens aí de Terezinha, eu gostaria de mostrar pro Datafolha. E perguntar onde é que eles encontram, os eleitores aí, que dão, quanto? 90, pro Guilherme que fala, né? Que o Lula vai chegar a 100%. E eu sempre acrescento que pode chegar a 103 se a margem de dinheiro oscilar inteira em favor dele. Tá aí. Esse é o candidato que veio com... Aliás, quando você estava mostrando aquelas postagens dele, ó, Vitor. Falei, ué, mas por que não manda tudo aí pro Supremo pra ver o que é fake news? É fake news uma atrás da outra. Tirou o Brasil da fome, tem coragem de dizer isso. Tirou a própria família e os mais chegados aí com a ladroagem que ele chefiou. Agora, pensa que vai voltar no papel de farsante. Eu também acho, como o Zé, que ele vai ter que ter muita coragem. Ele não é tão corajoso pra ser candidato. Porque ele vai ser, vai ver evocadas todas as maracutaias, pra usar a linguagem dele, que ele promoveu, comandou. Ele fica falando, não, podemos privatizar nada. Sim, porque o cofre é privatizado também. E o PT agiu em todos os cofres das estatais. E das empresas mistas e dos ministérios, etc, etc. Tudo isso aí ser evocado. Vamos falar de tudo. De tudo. Então, até da Rosemary, Noronha, a Rose. Então, nós vamos ver se ele topa e vamos ver se isso sobrevive a um confronto com a realidade. Essas fantasias aí que ele não para de desenhar. Diga, Ana. Queria puxar esse ponto aí que o Augusto trouxe em relação, onde estão as agências de checagem, né? Pra checar todas essas postagens aí do ex-presidiário. Jamais será inocente, né? Jamais será ex-condenado. Condenado, sim. E apenas ex-presidiário, por mais uma inconstitucionalidade do nosso aí nada glorioso, dessa nada gloriosa composição do Supremo Tribunal Federal com esses iluministros. Realmente, o que nós queremos ver, já que são dois pontos, já que Lula está, como o Fiúza diz, 103% na frente, 100% na frente de qualquer candidato, que saia na rua sempre e não tenha esse aparato aí muito minguado, né? Por sinal, mas esse aparato que ninguém coloca pra rodar nas emissoras de TV, não fala diretamente com o povo, como o Zé muito bem colocou, tem que estar pisando ali no chão com o povo, tem que estar com cheiro de povo, falando a língua do povo e isso já era. Isso foi num passado muito distante, antes da Lava Jato. É por isso que quem bombardeia a Lava Jato de uma maneira viu como esse Supremo Tribunal Federal faz, a gente vê todos os inquéritos relacionados à Lava Jato, todos os inquéritos engavetados, aí não tem celeridade, aí não precisa correr, não precisa ter votação rápida, mas pra demandar a PGR de dizer ali, dar a sua declaração no inquérito contra investigações ao presidente, aí sim, eles aceleram absolutamente tudo, a celeridade é impressionante, 24 horas pra PGR se manifestar, mas em relação aos inquéritos da Lava Jato, dos ministros parlamentares aí protegidos, tudo engavetado, inconstitucionalidades até nas anulações aí das condenações do ex-presidiário, condenações aliás, primeira instância, segunda instância, STJ, segunda instância ali com o desembargador Gebran Neto, indicado pela pupila aí do Lula, Dilma Rousseff em 2013, onde ele não apenas manteve a condenação de Sérgio Moro, mas ele aumentou a pena de 8 para 12 anos, colocou ali nos autos, há provas sobradas em relação ali a todo aquele inquérito, mas não, os iluministros precisavam dar mais essa aí, mais essa canetada inconstitucional pra libertar o bandido favorito que agora tá aí nas ruas passando vergonha. E o mais interessante disso tudo, segundo ponto pra finalizar meu comentário, Vitor, se Lula está tão na frente assim em todas as pesquisas, se ele ainda leva uma multidão pras ruas, que não é o caso, qual o medo de colocarmos urnas com uma lisura bem definida na nossa próxima eleição presidencial? Lula não tá na frente? Bolsonaro não perde de absolutamente todo mundo? Perde de Dória, perde de Mandetta, perde de Sérgio Moro, perde de Lula? No entanto, quem perde de todo mundo está representando o que o povo quer, mais lisura e mais transparência nas urnas eletrônicas. É muito estranho isso quando a narrativa colocada não reflete exatamente os fatos, e aí contra imagens não adianta mil palavras, mil tweets, não adianta contratar publicitários. As imagens que nós vimos, nós sabemos muito bem que elas não são exclusivas de Teresina. Diga, Cris. A minha linha de raciocínio foi muito parecida com a do Augusto aqui. Primeiro eu fui checar quem são os que governam ali pra ver por que tão pouca gente na rua, né? Se o Lula é tão popular, se nem mesmo o prefeito ou o governador do Estado conseguiriam levar correligionários pra lá. Prefeito de Teresina, doutor Pessoa, é do MDB. Governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Não levaram, pelo jeito, um único, um único apoiador pra ir lá bater palmas pro presidente Lula. Quem estava lá que a gente viu os poucos gatos pingados ali era o pessoal do MST, que devem ter descido daquele ônibus ali. O rapaz que faz a filmagem mostra, ó, esse ônibus parece que é de fora. Então veio gente do MST de algum acampamento nas proximidades de Teresina, ou talvez até de mais distante, pra tentar fazer algum volume ali e não conseguiu. Essa é a pesquisa real que a gente precisa olhar pra ver o apoio que cada candidato tem. E não vem me dizer, Lula, que não é candidato não. Você viu que ele fala ali, né, nos tweets cheios de fake news, Augusto? Você tem razão. Cadê o TSE pra ir impedir essa propaganda antecipada e essa divulgação de desinformação, como eles gostam de dizer, que acabou com fome e tal? O país está aí e sabe muito bem quem que tentou plantar narrativas e quem que tenta efetivamente acabar com fome ou criar emprego nesse país. Mas ele fala lá, ainda não sou candidato. O que ele está querendo dizer aqui? Não me punam por propaganda antecipada. E ali, dois tweets pra frente, umas poucas frases pra frente, ele diz o seguinte, eu vou viajar esse país, não vou mais parar. Aí fala da história do tirou o Brasil do mapa da fome e diz que pensou que na sua trajetória de luta tinha, que sua trajetória de luta tinha acabado, mas que foi aí que ele entendeu que um ser humano que tem uma causa só para de lutar quando morre. Ele está candidato, ele quer ser candidato, ele quer ser presidente, não vai, mas quer muito e está fingindo que não faz. E enquanto ele finge que não faz propaganda antecipada, pro TSE fingir que não vê, ele continua contando mentiras, pro STF fingir que não vê a fake news real aí. Porque realmente, se Lula acabou com a fome, por que a gente está com tanto faminto na rua? Foi por causa do governo Temer e de dois anos de governo Bolsonaro? O desemprego gerado pela pandemia, mas também aquele herdado, foi causado agora ou foi causado nos governos do PT? Quem lembra da famosa classe C, da nova classe média? Cadê essa classe média que a gente não ouve mais falar? Empobreceu por causa do governo Bolsonaro e do governo Temer, Lula? Ou foi por causa da sua sucessora, Dilma? Uma pessoa que foi criada na política por você, foi colocada na política por você, inclusive que gerou muita crítica dentro do seu partido, porque o seu partido não queria Dilma como candidata e como presidente e foi um fiasco no governo do país. E foi tão ruim e causou tanto mal ao país que saiu, foi retirada do cargo que estava por crime de responsabilidade. Fake news, para mim, isso aqui é um exemplo claro e o TSE que quer legislar podia legislar em cima disso aqui também.